No Viva Bem desta semana... Vamos falar sobre problemas de visão. Desde a infância a gente deve já fazer a prevenção e exames oculares para poder evitar que passem alterações visuais e vão causar danos visuais na dada adulta. Se deve cuidar muito hoje em dia com o uso do computador, que é uma questão... Que é para todas as idades, né, doutor? Viva Bem, nesta segunda, 5h30 da tarde, aqui na TVE.